e ela chegou para fazer história ela me disse joel eu quero fazer história no garantido também e ela já chegou sendo a mais linda e mais completa sinhado festival jogando rosas para a galera perfumadas aí manhã galera vermelha e branca eu tenho a honra de apresentar a mais bela a única bailarina folclórica do festival a mais linda e completa sinhazinha da fazenda do garantido valentina sinhazinha da fazenda tirando a manceia no meu coração sinhazinha da fazenda assim que eu chamo da minha paixão ela vem iluminada pelos olhos do luar apaixonado ela vem com um sorriso que encanta o coração do desejo de amar reflete seu olhar no garantido ela traz a leveza do bailado inspirado em sedução rotopiando embagançando e delirando pesadinha em campos vacio e magia sentimentos e paixão que faz enlouquecer valentina da fazenda dirimbala e sonha no meu coração valentina da fazenda acende a chama da minha paixão valentina da fazenda dirimbala e sonha no meu coração valentina da fazenda acende a chama da minha paixão Ela vem iluminada pelos olhos do luar Apaixonado Ela vem com um sorriso que encanta o coração O desejo de amar reflete seu olhar no Garantino Ela traz a leveza do bailado inspirado em sedução Utopiando, bem balançando e delirando Bolsa de encantos, vazio e magia Sentimentos e paixão e paz enlouquecer Valentina! Valentina da fazenda, tira e balanceia no meu coração Valentina da fazenda, a chama da minha paixão Valentina da fazenda, tira e balanceia no meu coração Valentina da fazenda, a chama da minha paixão Ela é sublime, ela é meiga, ela é carinhosa, ela é artista, ela é folclórica Ela é a mais linda e mais completa sinhazinha do festival Valentina Coimbra!